Quando o inverno chegou Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Porque é primavera Porque é primavera É primavera Te amo É primavera Para lhe dar Trago esta rosa Trago esta rosa Para lhe dar Para lhe dar Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Amor Amor